Afinal, quando vai sair um trailer de Sonic 3 o filme? Pois eu vou teorizar de quando pode sair um trailer Fala aí galera, aqui quem fala é o Detective Tales Sim, eu de novo, e hoje eu vou teorizar de quando vai sair um trailer de Sonic 3 Então bora lá, mas antes de nada quero que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo, porque nós estamos rumo a 6 mil inscritos Mas agora chega a resolução e bora teorizar de quando vai sair um trailer de Sonic 3 o filme? Bom, primeiramente, muitas pessoas estão pensando que o trailer vai sair nesse ano Especificamente na T-Game Awards de 2023, que sai em dezembro Porque na T-Game Awards de 2021, saiu o primeiro trailer de Sonic 2 o filme Então, o que eu acho disso? Eu acho que não vai ter um trailer na T-Game Awards de 2023 Mesmo que o trailer saia no final desse ano E eu vou explicar o motivo Bem, eu acho que tá muito cedo pra sair um trailer nessa data Porque ainda vai faltar mais de um ano pra Sonic 3 estrear no cinema E além disso, eles nem começaram a fazer as gravações ainda E além disso, eles estão focando mais na série do Knuckles do que Sonic 3 nesse ano Bom, eu acho que pode sair pelo menos um teaser nessa data Mas se tiver realmente um trailer Mano, eu vou dar uns parabéns pra Paramount Porque eu nunca vi nenhuma empresa de cinema fazer um filme tão rápido assim Mas eu acho que se tiver mesmo, vai ser um trailer pequenininho Um teaser trailer Com menos de um minuto Tipo, só o Shadow saindo da cápsula mesmo Mas lembrando, tem uma chance De ter um trailer nessa data E tem uma prova pra isso Já que Recentemente saiu o trailer de Godzilla vs Kong Sim, eles vão tretar de novo E o filme vai sair nos cinemas em março de 2024 Sim, vai demorar pacas E já saiu um trailer Quase um ano antes do lançamento Mas era um trailer de poucos segundos Ou seja, tem uma chance do Sonic 3 ter um trailer nessa data Só que um trailer curto Então com isso, a chance de termos um trailer nessa data é bem baixa Mais ou menos uns 10% de chance Sim, as chances são bem baixas Mas não é impossível da gente ter um trailer nessa data Mas eu tenho uma data que tem muito mais chance De ter um trailer de Sonic 3 Que é na metade de 2024 Ou seja, entre junho e agosto Isso porque Nesse meio tempo Já vai tá faltando poucos meses Pra Sonic 3 lançar no cinema E também Muito provavelmente As gravações já vão ter acabado Então As chances da gente ter um trailer nessa data É muito alta As chances são de 90% Ah, e lembrando Se tiver mesmo um trailer nessa data Vai ser um trailer bem longo Um trailer de mais ou menos 2 minutos Mas agora eu quero saber de você Quando você acha que vai sair um trailer de Sonic 3? Acredita que vai ser na T-Game Awards desse ano? Acredita que vai ser na metade de 2024? Dita nos comentários Mas pessoal Eu vou estando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E já deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho e as notificações Pra não apanhar nenhum vídeo novo E tchau TANAN 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 TANANAN TABO